E aí E aí Fala galerinha do YouTube beleza Negame15 aqui pra mais vídeo aqui no canal E dessa vez aqui eu quero dizer pra vocês Mais um vídeo de planificação de 2 eclesia Segura parte e última do nosso querido mundo Do noturno Eu vou deixar o som aqui baixinho Porque senão vai me atrapalhar na hora da gravação E eu não quero isso é mesmo é então vamos lá é mais uma fase vou até diminuir uma mais aqui que eu não sei como vai ficar mais depois da gravação dessa primeira parte eu vou ver aqui ó escuridão mais mágica ai mais crita temos o novo zumbi ali o zumbi do do camelo só que agora é cameloflado entendeu camelo está camuflado agora eu vou precisar de 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 calpino ah ok shadow of the night escuridão da noite é uma fase de onde só tem essas criptas onde eles não atiram nelas ou seja são indestrutíveis exceto pela grave buster essa daqui ó é só pode ser colocado nessas covas e aí e tá aqui o zumbi novo tem que ficar de olho nesse pé dele aí por porque esse pé aí que atrapalha aí ele atravessa qualquer planta ele só mostra se a planta tiver atingido ele seja tem que tomar cuidado e atravessa mesmo depois de de perder a proteção calma é bicho a arma e pronto um homem isso é bem útil e engraçado aqui no place versus um dos brutal molde esse jogo é o momento isso de lá que eu quero ter eu ele é bem baratinho é 175 mas a recarga é mais lenta que ele então qual você acha melhor o momento isso do pvz 2 ou cat tail do place versus um bison bota aí nos comentários vai que vocês acertam qual é o melhor e eu não vou dar minha opinião porque senão eu vou colocar nos comentários aí dessa opinião eu vou colocar se não acho que você nem colocar nos comentários eu sei que vocês não gostam de comentar nada aí o imagino que eu me deixei muito triste ao 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 primeiro horror da época necromência 6 antide sol com mais do não um pouco obrigado e morreu e morreu o que morreu ok galera tirei a maioria da gravestone daqui e eu usei isso porque a droga pondo mais tudo bem tudo bem eu acho que a torna final não vai ter tantos problemas porque eu já tirei a maioria levador dele é ruim porque ele sonha mais rápido com a cova mas mas porém que é tanto ele dura 10 segundos para recarregar de novo vai ser colocado de volta a planta seja ele é meio ruim sim sim na hora da final quando finalizar essa série estou pensando em fazer um highlight das outras dos outros minigames que têm ver se live fazer um highlight que é highlight para quem não sabe é jogar muitas fases em pouco tempo de vídeo seja muita edição muito corte muita aceleração tipo um um vídeo que uma live durou tipo duas horas aí o highlight transforma ela em 10 minutos 15 minutos por aí enquanto os meus vídeos como os aqui tá dando pelo menos um 25 minutos para cima é bem grande né eu acho que por isso vocês estão ficando chateados e não querem mais esse meu canal é muito tempo de vídeo é verdade nunca tenho mais que quatro plantas é o mesmo esquema da cidade perdida lá do início do canal o elemento contador contador elemental é bom tem bastante coisa parecida de fogo dupla ervilha e gelervilha temos o bobo da cor só matando com abito para ervilha ele não devolve ou seja costa dele é mais fácil de e não que a única forma de matar esse bichinho aí não é com fogo é com as plantas normais ok ok resolviu os negócios aqui a única forma de matar esse bruxo é congelando ele com alguma coisa coisa ali nos dá problemas o negócio assim e tem quase esse speedrun aqui de matar mas tá mais só tem ali aqui eu achei aqui é mais como tem que matar os bruxos tirar o lima e calma aí agora olha aqui aqui é isso 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 aqui e aqui e aqui a tira tira coloca ali para pegar fogo ali ou a matéria como a história de vida bíblia e o patrinho vir aqui atravessado de um negócio e tocar fogo para cá botar fogo nele bicho não botar fogo você vai morrer oi 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 a morte oi oi a morte que não tá aqui ó ele tinha feito um bisteca ele ficou com o a parede é bem na frente não tem problemas com ele o nome que eu coloco aqui vai lá adubo é que eu ia precisar de qualquer jeito a bomba a bomba a bomba explodir e pronto matou um outro queimou e assim a fase bem divertida oi ae ah pelo menos eu mostrei o adubo da parede depois da de fogo para quem não sabe Matou um outro ali. Ué. Ok. Ih, tá pouco. Não. Não, tu não. Não, eu não vou perder o carrinho, não. Quer dizer, eu não vou perder a fase, não. Não, tu... Gelo. Tome. Pronto. O ruim que eu perdi um carrinho só nessa hora final. Não deu. Poxa. Pronto, mais uma fase concluída. Então, galera, vamos pra próxima fase. Se tiveram ouvindo barulho de música, me desculpa. Vou levar a copyright. Eu acho, penso que não. Tem que proteger as plantas em perigo. Mas tem que vir logo esse zumbi aqui, da bisteca. É claro. Porém, fica spawnando cova aí. Aí não dá certo. Chip paralisis. É paralisia chipística. Temos que proteger as plantas em perigo. Temos que proteger a planta. Nossa. O zumbi vai comer a planta. Não deixa. Eu não vou deixar o zumbi comer a planta. De outra forma, a ovelha não perde a planta. Tem que proteger as plantas. Se morrer, morreu. Mas, porém, o que tanto essa planta tem uma coisa nova nessa hack. Olha. Spawn na crita. Spawn na bicho do... Do invisibilidade. Oxente. Esse é o tal do Mula. Invisibilidade. Kripita. Tem que tirar... Opa, necromancia. Bota isso daqui. Taca le. Bom. Por enquanto, tá indo. Mas, tem uma parte de uma horda aí que é a pior de todas. Que é a de... A perto da segunda horda, eu acho. Que é a pior. Tem que esperar e ver o que acontece. Esse feiju... Nessa feijoada. Eu vou colocando essa planta, eu vou tirando os porfim. Ah, perdi. Agora você entendeu porque é perigoso. A planta ficar na frente. Agora sim, galera. Eu voltei onde eu parei. Ai. Aí, essa... Ela tem uma habilidade especial de... Se proteger. Olha. Me deu mais sol. Sols grandes, um do lado da outra. Mas, tem que tomar cuidado. Porque se espanou outra cri... As covas que vai passar tudo bem aí no meio. Vai dar problema. E eu perderei a planta, né? Vai ser difícil fazer isso daí. Quer dizer, às vezes não. Que é um golpe bem... Difícil de se fazer mesmo. Eu posso ir colocando... Plantas aqui na frente. Para o... Aê! Desceu. Desceu. Agora tem que proteger do resto. Ok, mais uma ordem. Não vai pra frente. Oba! Isso. Tem que colocar plantas aqui na frente. Para ele não ter a chance de descer. Para ele ter a chance de descer. Quer dizer, eu acho que falei errado. Errado. Não é bom. Vai tirando as plantas. Vai abrindo espaço. Só atrás. Porque... Você vai precisar... Oh, oh, oh! Meu Deus. Ah, morreu. Morreu. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Porque a ordem final vai ser um pouco complicada. Porque eu não sei... Onde... De spawn nas flips. Oh, lá vem. Até tirar uma conta aqui. Não vai pra frente. GG. Estourar aqui. Eu tenho muito problema com essa fase por causa dessas covas. Agora conseguimos... Ok, pra gente finalizar a idade das trevas, temos a 13 e 10. Vamos ver o que nos espera aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Como faz aqui? Ah, não. Como faz aqui? A cova. Olha só. Vamos ver se vai dar bom a nossa defesa. Mas acho que não vai, não. The Graveyard. Por causa desse bobo da corte que me atrapalha. Ele fica rodando. Essa roda-pio dele não é bom. Por causa que ele fica rodopiando, devolvendo todas as plantas de ataque à frente. Ele é um péssimo zumbi. Ah, podia ter pego o imã, né? Bom, com a nele do The Gamer aqui não sabe pensar. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus, só vem... Tem que ficar também de olho pra ver se não vem aquele zumbi do... Do Cameloflados. Os Cameloflados são bem complicados, tá bem? É tudo complicado nesse jogo. Olha lá tá ele, lá tá ele. Marro de zumbi aqui, ó. Marro de zumbi aqui, manca, colega. Aqui é pro player de PVZ Clise. Opa, mais um zumbi camuloflado. Mais cova. Ué, mas já tem um garganta aqui agora. Vai. O bom que ele não devolve o gol acudido, imagina. Ele tem esse troço, né? Do imp. É só matar. Pera, o quê? Me enganaram? Verdade. Esse tempo todo? E eu achando que nenhuma planta era possível destruir essa grave? Isso é realmente muito grave, na minha opinião. Não, nada a ver, irmão. E muito bom. É mesmo, né? Descobri uma coisa nova no jogo. Eu não sabia dessa, gente. Eu vou achar... Não, 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 não. Tô feliz demais, ó. Toma. Saia. Do meu gramado. Eu tive que tirar essas covas rapidamente, rápido. Tá? Eu vou colocar mais um aqui pra conter os zinx. Se der, né? Oh, não. Oh, não, oh, não, oh, não. Ó, desmarco. Bom. Ou não. Ok, ok. Ah, tá fácil. Eu achando que ia estar mais difícil, afinal. Mas eu me lembro de uma coisa. Eu tenho três adubos. O que eu faço com três adubos? Faço isso. Tá com o gelo neles. Some. Caraca, demorou bastante pra descongelar, hein? Foi? Eu juro que eu não sabia que ele quebrava essa cova. Morreu. Ainda tem o zumbi congelado. Tá com o zumbi congelado. César do zumbi congelado. Blind spot. Tem bastante coisa pra fazer aqui. Ou em live, ou em fases como isso. Mas pra finalizar vamos pra última Eu cliquei errado Desculpa galera Esse é o tal do Mula Ok galera, pra essa última fase Eu irei usar duas plantas que eu nunca mais tinha usado Que são a estrela E as próprias Sherry Bomb Eu vou usar a Sherry Bomb também Por causa de uma coisa Ah, é uma planta que eu não usei Foi a Pimenta Fantasma, né No vídeo passado eu consegui ela, mas eu nem usei E ela é uma boa planta Então um belo dano que ela dá, dura bastante tempo Ela é boa, ela é boa sim Feio E como sempre nessas fases De level 1 Vai sempre vir um garganta bem rápido, quer ver? Que ele fala Ah, a defusa da Lula tá pronta, então vai invadir o mundo dele A estrela no level 2 é bem forte, olha É melhor que a na bolhadora, só que ele é bem mais lento O dano é agressivo, mas o dano O tempo de cubo dava pra poder tacar mais estrela É... É bem complicado E o madubo dela eu acho que eu já mostrei, né Não preciso colocar pro nome, porque Não vem o... O cara lá dos piratas ainda Olha como é o adubo dele É bem legalzinho, até não dá coca ele aqui O adubo Bom né, até que é bom Senhor bombi... Ó, ele pega na linha toda, como se fosse aquela pimenta normal do PVZ Porém aqui é daninho, daninho, bumbum Que não, agora eu vi Se eu consigo colocar essa pimenta aí, será que eu consigo colocar outras plantas voadoras Tipo o anabolhadora Não sei Agora eu fiquei na dúvida Mas aqui a gente ganha a Tordália Muito bom a Tordália, né Bom Mas eu já peguei ela, então Como vocês viram, nem usei ela Eu acho que eu só usei naquela fase do Super Level 4 O quarto vídeo do canal Mas, obrigado por assistir Dê seu like e se inscreva no canal Obrigado pelos 50 inscritos E até daqui a pouco, né Que vai ser de tarde Com nossa surpresa Ou um especial de 50 inscritos pra vocês E fui